Fala Alt, vou no mercado porque precisa comer, daí eu vou mandar um mensagem pra ver se ele já morreu ou iluminou, porque é pra nós, a grosso modo só falta isso. A observação nunca é tudo, ela não deixa esperar, ela não deixa subir nada, ela não deixa você viajar esperando chegar em algum lugar, acabou, detonou, eu vou falar sobre o que. A conversa que tem no mundo aí não me interessa, nós cumprimos na verdade só as obrigações aí pro sustento, de resto não tem interesse, não tem missão, não tem meta, não tem objetivo, não tem nada, a piada foi revelada. Então game over, né? E por outro lado surge essa, outro dia você chamou, você chamou de novo, né? Mas surge essa maior atenção no que tá acontecendo no momento. Acabou a viagem, acabou o delírio, né? O delírio é visto, a viagem, a confusão, ela é assistida, né? De forma passiva, né? E pra ser bem sincero, vai surgindo até um certo desapego, certo não, um grande desapego com os papos da estrutura, né? Com o próprio oco, cara, com o próprio, qualquer sentimento que surge, foi o que nós conversamos cedo, também ocorre esse desinteresse, porque, que nem você falou, pra que conjecturar se já é sentido? Então, já seria passado também, né, cara? Porque já foi sentido, né? Então, você cai naquilo, tudo passante, né? Tudo passante. Você pega o pulo do imaginal querendo explicações, querendo soluções, querendo saber, querendo um despecho, querendo entender, querendo compreender, não tem nada, cara. Tô aqui, nesse exato momento, aqui, ó, sem nada, entendeu? Eu vou ser bem sincero pra você, gera uma puta de uma insegurança, gera uma puta de uma incerteza, de um saber nada, de um saber nada, não tem... Tô falando isso na maior maturidade, sem nenhum desespero, sem nada, cara. Mas surge um sentimento de ser como se você tivesse perdido e, ao mesmo tempo, não tá perdido, mas largado, assim, ó, velho. Não tem nada pra se agarrar. O bagulho chega a queimar a boca do estômago e o peito. Você não tem nada. Nada, nada, nada. Nenhuma teoria serve. E o sentimento nosso, ele é bagunçado, né, já tá zoado também, então não sobrou nada. Nada. E nem tô falando isso pra aliviar porra nenhuma. Nada. Eu não tenho quem se agarrar. Nada. Se, se, ó. Se, até para aí, ó. Se, para aí, ó. Se, para aí, ó. Você vê como que é a observação? É muito rápida. Pega o se, né? Quando ia começar um novo looping, ela pegou, ó. Se, se, parou. Ela faz. Não tem nada. Não tem nada. Não tem um gato pra amarrar pro rabo. No livro dos cristãos, Mateus 8, 20, tem uma expressão muito arquetípica que acho que aponta bem esse momento que você acabou de citar aí no seu áudio. O texto diz mais ou menos assim, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus lindos. Mas o filho do homem, o filho da observação passiva e não reativa, não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, não tem mais onde ficar buscando algo pra ver se consegue aplacar a inquietude provocada pelo fluxo mecânico não solicitado e marginal. Ele não tem mais como repousar a cabeça em qualquer sistema de crença organizada. Nisso que eles chamam de religião aqui não tem nada a ver com religião. Não tem mais como reclinar a cabeça nas falas dos gurus mais proeminentes. Não tem mais como reclinar a cabeça na metafísica, na quântica. Não tem mais nada disso. Não tem mais ilusões criadas pelo marginal coletivo. Não tem mais essa identificação. Não dá pra repousar mais a cabeça no que o marketing tá colocando. Não tem mais nada disso. No que a militância tá colocando. Nada disso. Ele vai ficando realmente com a observação do que é, do momento presente. Ele vai ficando realmente com a observação do que é, do momento presente.